E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard, estamos aí de volta com o Counter-Striker galera, mais uma partida aí, naquele modo que eu gostei muito, que é muito frenético, aquilo lá é muito louco, vamos lá então, vamos pra uma partidinha aqui, e... Cadê esses caras velho, nossa que mapa tenso, parece que ele, nossa, ah já trocaram de mapa, não, sei lá o que aconteceu, deram o reset, não sei, esse mapa parece aquele mapa do Metal Gear cara, você lembra do Metal Gear VR Missile, que tinha, que tinha um esquema de treinamento, igualzinho cara, Esse cara não morreu, cara, que ódio, vamos lá, nossa, não tem nem como, o que que é isso? Tá, vamos ver aonde que sai a treta aqui, tem que pegar a manha do mapa, todo lugar sai treta aqui, Esse aqui é o problema, aí, o cara não morre, nossa, toma, olha isso velho, será que eu tô usando, tô usando chuvinho em vez de bala, tá, pelo menos eu matei um, morri, vamos lá, vamos atrás desse cara aqui, ó, o maldito aqui, tenso o negócio aqui, já tomei na cara, Esse moda é muito divertido, cara, só que ele, ele é tenso, olha isso, olha isso, olha isso, o cara chegou invadindo, nossa, o duro que, Eu tenho quase certeza que não tá, não tá aberto o headshot, mas tá aparecendo um outro headshot ali, Vamos lá, nossa, da onde que eu levei bala, cara? O cara tava com arma de distância, certeza, vamos lá, preciso matar, maldito! Olha lá, tem um cara que, nossa, o que que é isso, velho? O cara parecia um macaco Não consigo matar mais ninguém, cara Tá, eu vou por aqui Vamos lá, olha o outro, só de butuca ali, ó, só de butuquinha Ele tava esperando acontecer isso É, nessa partida eu tô, eu tô muito mal, cara Tô muito ruim Ainda vai chumbo! Aí, não fui eu que matei, mas beleza O cara morreu Olha só isso Eu peneirei o cara, praticamente, o cara não morreu É, esse mapa é meio doce, cara, olha isso, cara Eu, 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 eu boto a cara e morro, já era Não fui eu Agora fui eu Finalmente, né? Tava na hora também, né? Matei mais um Morri Eu tô com uma arma de distância, então vamos usar a função dela, né? Aí, matei mais um Agora eu não tô mais com a arma de distância Agora eu tô like a Rambo Vamos lá Toma Deixa eu correr aqui Eu tenho que carregar Essa arma demora muito pra carregar Ó o cara aqui Nossa, então ficou fácil, então Já era Nossa, agora os caras saíram invadindo Toma Beleza, agora eu tô indo bem Pra sair de útil Ó o cara É muito louco É muito louco quando ele ganha isso Ele fica Aí Mano, fui eu Toma, toma, toma Aí, matei Não, não matei não Pensei que eu tinha matado, cara Nossa, velho Por que o cara não morreu Por que o cara não morreu? Fale pra mim É, o cara tá Essa arma aqui é muito ruim Longe, velho Ó Vamos lá Operação Bop, galera Vamos lá Operação Bop Vamos limpar o morro Ó, o cara não morre Vai, 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 vai Aí Matei Vou carregar Ih, eu tô com uma 12, cara 12 eu vou ter que sair Entrando e massacrando Nossa, tomei no peito Essa 12 aqui não vai dar pra mim ficar parada não, cara Ficar, ficar Eu vou ter que sair É esse que é o canal Vou sair pulando igual macaco E dando tiro neles Eu quero ver o cara me pegar Aí, ó Fazer assim, ó Nossa É só eu ficar quietinho ali Que eu tomo tiro, velho É, caiu no chão Levou bala Ó, macaquinho Ó, macaquinho Aí, toma Matei o cara É, beleza Galera É, eu vou ficando por aqui então Com o Counter-Strike Global Offensive Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram, galera Deixa um gostei Se gostaram muito Favoritem o vídeo E se inscrevam no canal, galera Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui! Fui!